Pessoal, pra vocês que já me conhecem, meu nome é Thomas, então estamos aqui hoje naquele evento que eu falei pra vocês da Uber lá que me convidaram que era um motorista bem avaliado, com muitas viagens e tal, tá aqui o evento, espero que vocês estejam vendo aí, ó Aí a galera, né, não sei quantos que tem aí, mas deve ter um... 100 a 200, não tem muito não Aí depois eu vou falar pra vocês o que é que eles falaram e o que que... se é que vai ter uns brindezinhos, viu? Um monte de tubinho d'água lá e coisa, depois eu mostro pra vocês aí pessoal, já voltamos Então é o seguinte, tô aqui saindo do evento da Uber, né, que eu já tinha mostrado pra vocês lá Alguns motoristas foram convidados porque eu mostrei num vídeo atrás lá, receberam uma notificação dizendo que eram motoristas mais bem avaliados, né, e que também tinha um número elevado de... Número elevado de viagens, bom, muito bem Daí eu vim aqui no evento, mostrei pra vocês já aqui o começo e tal, uma festa, eu acho que tinha aí umas 300, 200 a 300 pessoas, eu acho 200 a 300 motoristas, me impressionei com o número de mulheres, eu não vi duas, eu vi uma, pra ser honesto Mas eu acho que tinha duas, é, eu acho que eu vi duas sim, quase, ó, muito pouca mulher mesmo, hein pessoal, muito bem Distribuir, sortearam três celulares Moto G, sortearam uma TV, né, LCD e tal, tela plana, né, essas TV nova Sortearam alguns, alguns ingressos de jogos, né, aqui pros times da região Bom, basicamente foi isso, então foi dito o seguinte, nós motoristas bem avaliados, receberemos uma estrela extra que eu já vi já no meu aplicativo Depois eu vou mostrar pra vocês, que nós vamos ser intitulados de motoristas seis estrelas Basicamente assim, tá pessoal, seis estrelas, nós vamos receber uma viagem de destino a mais por dia, ou seja, vai ficar três agora Vamos ganhar, pelo que eu entendi, assim, um arrego, vamos dizer, em cima, assim, ó, uma flexibilidade em cima de viagens canceladas De cancelamento e situações de, de, taxa de aceitação também, eu entendi uma flexibilidade, tipo assim, vocês são da casa agora Nós acreditamos em vocês, então, vamos passar a mão em cima de alguma coisa, porque sabemos que vocês são direitos, tá pessoal E eu falei pra vocês, avisei pra vocês num outro vídeo aí que eu fiz de noite chovendo, falei, pessoal, a Uber tem uma camerazinha em cima de cada um Brinquei ainda, né? Falei isso aí pra vocês e sem querer acertei, ela sabe quem é bom e quem não é bom Tá pessoal, vou mostrar pra vocês, então, o que que eu ganhei e foi legal Hoje não vamos mais chamar de Uber, agora é mãe Uber Ah, deixa eu falar pra vocês, aí, além dessas coisas que ganhamos aí, vamos ganhar também bala, bala e água todo mês da Uber, pessoal Esses motoristas qualificados, né? Vamos continuar sendo o X-Vip, né? O Uber X-Vip e vamos ganhar um vale combustível de 100 reais Puxa, esse eu gostei muito, mas olha só, mostrar pra vocês, não, bem legal mesmo, curti a fu Vamos ver se vocês vêem daí, ó, olha aí, vê se vocês vêem a água, vê se vocês estão vendo aí, quatro fardos d'água Mais um pacote de bala, vamos ver se vocês estão vendo aí, um pacote de bala da mãe Uber Mais uma bag, a bag é bem legal, tem uns compartimentos por dentro ali pra guardar água e tal, né? E mais aí, ó, vê se vocês pegam um vale combustível de 100 pila já agora Já vou passar no posto e vou dar um up já no meu tanque aqui, que ele nunca viu tanta gasolina na frente dele Tá, pessoal? É isso aí, vamos seguir a linha, vocês viram, trabalhando dá E mais aquele incentivo que eu dei pra vocês, ó, vamos aumentar as metas essa semana E trabalhando pode ser vendendo picolé na esquina Não tô aqui puxando o saco da Uber nem de ninguém, né? Eu já recebi até ameaça já de, eu vou te denunciar da Uber Meus vídeos são aí, são públicos, filho da mãe? Vai, pega, grava aí num pendrive, bota debaixo do braço e vai lá me denunciar Eu quero saber o que é que tu vai me denunciar, ô trouxa Por causa que eu tô sendo ainda parabenizado pela Uber aqui Muito bem, pessoal Isso aí é só pra mostrar pra vocês que mesmo vendendo picolé na esquina Ou vendendo meia, fazendo o trabalho bem feito, dá certo A gente é bem remunerado, vamos lá, vamos tocar a meta dessa semana Que é dois mil no mínimo, não podemos baixar disso Uma boa tarde e bons ganhos, meus amigos!